Uma interceptação da Polícia Federal descobriu que líderes do primeiro comando da capital transferiram a estrutura gerencial do PCC de São Paulo para o Ceará. A descoberta foi feita por meio de um bilhete apreendido na casa da esposa do irmão de Marcola, o Marcolinha, que é um dos líderes do PCC no Ceará. Com atividades como jogos de azar, tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro, a organização criminosa já movimentou mais de 300 milhões de reais, transformando o Ceará e Fortaleza em um local estratégico para o tráfico e a guerra das facções. A PF, através da Operação Prima Migratio, também continua investigando o envolvimento de policiais ligados à cúpula do governo cearense com o comando da facção. Segundo a investigação, o tenente Robério Nunes, membro do cerimonial do governador Camilo Santana e responsável pela sua logística, passou a integrar a logística do PCC no Estado. Robério foi preso no dia 25 de abril de 2024, junto com Marcolinha, em Santa Catarina. Além dele, o prefeito Júnior Castro de Chorozinho, que é presidente da Associação dos Municípios no Ceará, também foi citado em documentos por receber pagamentos diretamente da facção. Robério e Júnior têm uma estreita ligação com o ex-governador Camilo Santana, o governador em exercício Elmano de Freitas e o presidente da Assembleia, Evandro Leitão. As investigações continuam em curso. Legenda Adriana Zanotto